Me Disseram Que as coisas não vão nada bem Que quando pensam em levantar Outra tempestade vem Que tens um grito aprisionado aí na alma Sonhos que se perderam pela estrada Que já cansado de esperar Limita a fé Que o sorriso tenta disfarçar O que verdade não é E a todo tempo a resistência é provada Mas flechas do mal não atingem Um coração de fé Vai chegar O momento de soltar o grito aflito Vai chegar Tudo isso vai servir de experiência Pra você contar Que em Deus sempre vale a pena esperar Não questione o porquê Pois as situações que a gente não entende Só lá na frente vamos compreender As cicatrizes fazem parte Pois a luta é constante Mas você vai vencer E quem garante a vitória Nunca soube O que é perder Me disseram que as coisas Elas não vão nada bem E quando pensa em levantar Outra tempestade vem Que tens um grito aprisionado aí na alma Sonhos que se perderam pela estrada Que já cansado de esperar Limita a fé Que o sorriso tenta disfarçar O que verdade não é E a todo tempo a resistência é provada Mas flechas do mal não atingem um coração de fé Vai chegar O momento de soltar o grito aflito Vai chegar Tudo isso vai servir de experiência Pra você contar E em Deus sempre vale a pena esperar Não, não questione o porquê Pois as situações que a gente não entende Só lá na frente vamos compreender As cicatrizes fazem parte Pois a luta é constante Mas você vai vencer E quem garante a vitória nunca soube O que é perder Vai chegar E quem garante a vitória nunca E quem eu descubro E quem só vai kem takes E quem tá arrastrando E você vai ficar